Eu só queria complementar, o Mark trouxe uma análise extremamente completa a respeito dessa história de como o Pimentel veio se posicionando no segundo turno. E o curioso é que a partir de agora, por exemplo, ele vai ter que mostrar trabalho, mas não vai poder usar aquela velha ladainha conhecida do peguei a casa desarrumada, encontrei a herança maldita. Então vai ter que começar a entregar trabalho na chegada com muita velocidade, mostrando a que veio com esse perfil de liderança, primeiro cargo eletivo que acaba tendo. E muito interessante também, Mark, que nesse segundo turno, como você bem pontuou a questão do ajuste do discurso ideológico, família, com o vice aparecendo mais, ele também traçou um perfil de consistência no sentido de propostas políticas e fez ali algumas dicotomias. A questão do amor versus do ódio, fez a caminhada da paz contra o discurso da agressão, que em geral conversa com outros campos, mas que foram bandeiras dessa campanha também. E também o da ciência versus o obscurantismo. Então foram algumas ali das frentes que ele acabou adotando para esse segundo turno. Uma frase muito emblemática do nosso...